Não pula esse vídeo. Eu sei que você entrou aqui pra dar risada, mas antes eu quero me apresentar. Meu nome é Bruno, sou um dos donos desse canal e estamos com o Projeto Paralelo, onde ensinamos você a crescer e ganhar dinheiro com aquelas suas redes sociais que estão quase criando teia de aranha. Chega de usar a internet apenas como entretenimento. Vem comigo aprender como monetizá-las. Primeiro link na descrição. Então, é uma parada. Por que que, porra, aí como comediante eu penso, porra, por que que arte existe? Por que que não dá pra escrever um texto sobre isso, entendeu? Eu tenho um outro também, que é uma analogia também completamente louca, que o ladrão, ele ajuda a movimentar a economia. Se não existe ladrão, você tira praticamente uma boa porcentagem de trabalho da polícia. Escrevão que tem que escrever o B.O. Exato. Você acaba com uma empresa de cadeado. Você acaba com trava de carro. Você acaba com arma. Você acaba com um portão. Não tem... Por que ter portão? Não tem ladrão? Chaveiro também, não. Chaveiro. Porque o cara vai roubar a porta. Então... É... E outra. Quando você é roubado, você automaticamente tem que comprar outra coisa. Eu te levo um celular. Você precisa comprar outro. Sim. Então, tecnicamente, por exemplo, a Apple faz um celular que dura bem aí dois anos. Mas, pra eles, seria incrível você ser assaltado... Em um ano. Em um ano, óbvio. E você comprar o que lançou agora. Então, é uma analogia que você fala assim... Caralho, velho. Olha o ponto que você pode chegar numa piada. Sim. É o advogado do diabo, né? Defender o indefensável. Isso é muito bom. Exato. Isso é meu caralho. Exato. Exato. Não estou falando que, cara... Porra... É pra roubar. Temos que valorizar os ladrões. Não, não é isso. Sim. Eu tô falando como comédia. Piada, né? Sim. Parar pra pensar nisso. Esse tipo de piada, eu vejo que é um pouco mais difícil de fazer no Brasil. Das pessoas entenderem que tu tá fazendo a defesa de um absurdo de propósito. Exato. Não que tu tá fazendo apologia ao assalto. Exato. Exato. É que, na verdade, é o que eu sempre falo. O Brasil, ele tem um problema estrutural. Então, ele tem um problema de quê? Você não tem uma saúde 100%. Você não tem a política 100%. Você não tem segurança 100%. Você não tem... Educação. Educação 100%. Esses principais pilares aqui, você não tem ele 100%. Você tem ele cagado. Não é tudo fodido, tá? Mas não é o correto. Não é o ok. Sim. Isso é culpa do brasileiro também. Tô falando, pelo amor de Deus. Quem trabalhar nessas áreas, se o seu trabalho é ruim, não é isso que eu tô falando. Mas que dá pra melhorar muito. Entendeu? Então, é uma parada que, assim, como as pessoas estão acostumadas a tudo não funcionar 100%. O que eu tô falando? O que eu tô falando foda? Foda que eu tô falando, por exemplo, a Noruega, por exemplo. Vamos dar o exemplo da Noruega. A Noruega, ela tem que importar bandido pro país porque as penitenciárias fecham. Eles têm que pegar dos outros países que têm crime. Porra, entendeu? Eles têm que pegar... O cara que cometeu um crime na Holanda, pô, joga o cara pra Noruega porque aqui... Senão vai falir o presídio. Vai falir o presídio. Entendeu? Então, é uma parada que você fala... Cara, não tem... Quantas... Instagram mesmo você vê. Mães deixam os filhos em tal país. Deixam os filhos ali e ninguém vai mexer. Portão aberto que ninguém vai mexer. Ah, Finlândia, Islândia. Exato. É isso que eu tô querendo dizer. Eu tô comparando com isso. Eu tô comparando com isso. Então, a nossa cultura, infelizmente, não é. É aquele teu negócio. A gente sempre se surpreende se fala assim... Com uma frase que é incrível. Cara, eu viajei pra tal lugar. Você não acredita. O portão fica aberto, ninguém... Não acontece nada. Mas não é pra acontecer nada. Sim. Não é pra acontecer nada. Então, é isso que eu tô querendo dizer. Se o Brasil inteiro fosse assim, por exemplo, de não acontecer nada. Ah, eu vou chegar no hospital. Eu não tenho que pegar... Eu não tenho que ficar três horas pra ser atendido. No chão, fodido. Não. Eu chego no hospital. Opa, tudo bem? Cadastrinho, o que você tem? Ah, eu tô com dor de ouvido. Vai lá. Vão te chamar. Márcio. Meia hora eu já saí com remédio. Já era. Eu tava lendo uma notícia ontem que na Finlândia, quando o cara pesca um salmão que ainda é filhote, ele devolve. Porque se ele começar a pescar o filhote, não vai ter salmão daqui dois anos. Exato. Então, é o lance da cultura. Então, é o mal do brasileiro. Eu acho o Brasil um país incrível, mas, infelizmente, nesse ponto a gente peca. E aí, isso... Mas o que tem a ver com a comédia? Reverte. Sim. Porque quando você faz uma piada com esse tipo de situação... De ponto de vista, né? De ponto de vista, as pessoas falam assim, pô, lá. Apologia ou assalto. Caralho, ele é a favor. Porra. Porque, culturalmente, a gente não tá satisfeito. E aí, acontece que, quando você toca nesse assunto, as pessoas... Pá! É, eu acho também que, como tem tanta coisa faltando, entender ironia e sarcasmo... Exato. Como é que ele tá brincando com isso? O cara tem que ter uma... Acho que uma certa dose de conforto na vida pra poder entender sarcasmo. Total. O cara que tá na batalha não quer entender sarcasmo. Exato. Exato, porque a vida é difícil. Exatamente. A vida é difícil. E aí, quando você cita uma situação dessa, a pessoa fala assim, é porque ele nunca passou por isso pra ele falar. É. Entendeu? Então, ao invés da pessoa achar engraçado, ela acha como se você estivesse debochando da vida dela. É declarando algo, né? Exato. Porque, por exemplo, eu faço esse texto sobre, tipo, infelizmente o ladrão ele gira a economia. É uma piada. É maravilhoso. Mas que é real. É e não é o mesmo texto. É e não é, né? É e não é. Porque você vai falar, porra, mas Márcio, o negócio do portão, por exemplo. Tá, mas esquece privacidade na sua casa. Pode não entrar um ladrão, mas nem um doido. É ok. Eu sei disso. Mas a questão é que, tipo assim, é só uma questão de fazer uma piada. Mas a pessoa... Ontem do teu show, o teu show foi hoje, ontem, ela foi assaltada. Porra, ele não sabe o que ele tá falando. Ele nunca foi assaltada. Aí já começa a falar, tipo assim, também essa vida... Aí fudeu. Ele nem sabe da tua vida, mas também é vida fácil do caralho, nunca passou perrengue. E tal. Mas mal sabe que você se fudeu a vida toda, entendeu? Aí a pessoa já começa a criar uma imagem tua que, na verdade, às vezes você nem é. Pessoal, quem gostou do vídeo, comente, compartilhe, me siga, por gentileza, por favor. Deus abençoe. Deus abençoe.